Música 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 É um jogo, João. É um livro, eu acho. É um jogo, eu acho. O que é seu amigo secreto, João? É só eu. Meu amigo secreto é muito chato. O meu amigo secreto, ele só fala mamãe. Ele só sabe que lá é com olhada. Abre aí, Renan. E levou uma massaginha aí. O meu amigo secreto é um corujinho. O meu amigo secreto é um menino muito bonito. Ele é educado. Sempre quando eu ligo, ele queria um carrinho porque eu tô nervosa. Olha, foi eu. Vamos lá na sala descansar, tá? Só que o papai não é? Não, não me disse não. Sempre quando eu ligo, ele fala, concordou? Já tô te vendo. Chele, chele, chele. É, beijinha. Nossa, filha. Pisa. Não, as pernas nem chegam lá embaixo Ele abaixa também Meu, muito legal isso aqui Porque aí se abaixar, vai ficar mais pernão Isso, Ana Nenê, cara Olha a mamãe Ai, meu Deus Ai, quanto amor Que coisa mais linda Devagarzinho, devagarzinho, tá bom? Senão ela bate a boquinha Então, ó, o meu também, obrigada, viu? Tá muito bom Olha o cardápio, pra você dar pro próximo cliente Obrigada Tem tudo, obrigado Eu não fui embora O senhor pedi na área Quando você foi embora, você tem uma látima Obrigada Obrigada Ai, obrigada Eu quero um com uma bola de chocolate e uma de morango, por favor Vocês estão aí, já todo mundo, mano, só? Já Vamos em uma aula Pode É, agora Senta a mesa que eu falei É, essa é a segunda Segunda O que é isso? que é isso? vai! a perna é? oi o oi Isa oi é assim no jogo agora e agora oi Ah, isso é um tupiaco! Não! O meu mesmo pode sair do...